Fala, cara empreendedor, cara empreendedora! Chegou a hora, então, de fazermos o X-Tudo. Fala aí que o X-B, que é o carro-chefe, o X-Tudo também. Os dois já estão ali, ó, pau a pau. São os pagadores de contas. Se nós pudéssemos resumir tudo o que a gente tem de faturamento, eu diria aí que cerca de 60% sai desses dois sanduíches. X-Tudo e X-B. Aqui é o Universal. São os preferidos aí da galera. Bom, vamos montar ele agora do absoluto zero, hein? Do zero mesmo. Acompanhe a montagem, então. Que essa eu faço questão de fazer de fora a fora. E agora você vai ver como que tira um mega sanduba sem deixar ele cair, ó. Começando pela fritura, né? Você já entendeu, ó. Nosso potinho de bacon já porcionado, ó. Sempre a fritura primeiro. Por isso que é legal ter um lixinho do lado. Agora a gente vai colocar o que mesmo? A cebolinha. Padrão, pesagem, processo. Tá? Padrão, pesagem, processo. Olha aqui, ó. A nossa cebolinha. Aquele leve golinho de óleo, ó. Beleza. Pra dar uma douradinha. Dá uma mexidinha aqui. Pode jogar a prensinha pra dar uma leve acelerada no beco, sem exagerar, senão ele perde a suculência. Vamos dar aquela viradinha na carne aqui. Já vamos dar uma passadinha na cebola. Já tá legal, ó. Não precisa mais que isso. Vamos adicionar o tomate. Um pouquinho mais que a cebola. O milho. Três batidinhas de tempero. Um, dois, três. Duas viradinhas. Um, dois. Acabou. Encosta. Acabou. Não precisa ficar sovando o vinagrete, não. Tira da região quente, pra que ele não desmanche o tomate. Fique de olho sempre na fritura, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer agora um processo mais avançado. Tira do bacon, puxa pra carne, ó. Ó. Pique o bacon. Em pedacinhos menores. Agora o que a gente vai fazer, ó. Deixa na região bem quente aqui, ó. Vai abrindo um espacinho pro ovo, ó. E a gente vai quebrar o ovo no centro do bacon. Então vamos pegar o ovinho aqui. Duas batidinhas clássicas pra fazer uma graça com uma mão só. Agora você já joga o ovo pra dentro do bacon, ó. Dá uma batidinha. Detalhe. X-tudo não precisa colocar sal no ovo. Você não precisa. Porque ele já tem o, né, o salzinho do próprio bacon. Então deixa ele fritar sem sal, tá? Essa é a grande sacada. Não coloque sal nesse ovo aqui. De olho na carne, ó. Já pode dar mais uma viradinha. Bora pro pão. Vamos correr com esse pão aqui. Vamos abrir o pão agora rapidinho. Fazer um corte aí no centro, né? Sem separar as partes. Você já entendeu? Ó, a carne já tá boa. Não precisa mais da prensa. Bom, antes de mais nada, é importante que você saiba também que a chapa tem que estar sempre limpa. Então eu recomendo que você sempre arrasque assim, ó. Vai raspando, tirando a sujeira. Pra que não fique, né, esses gruminhos aqui. A gordurinha não fique emprestando em cima do pão. Principalmente nessa hora. Você vai pegar o pãozinho, né? Limpa na beiradinha aqui, ó. E dá aquela leve torrada, né, no miolinho. Então é importante que você faça essa limpeza na região aqui, ó. Dá uma uniformidade, né? Dando aquela torradinha de leve no miolinho. Ó, virou. Olha como ele ficou. Volta pro canto. Vamos virar esse ovo. Você pode usar também se quiser, né? Um abafadorzinho. Vamos passar então a maionese. De forma moderada. Acabou a maionese aqui, ó. Aquele famoso 6. Pelas bordas. Fechando. Pelas bordas, fechando. Pelas bordas, fechando. Pelas bordas, fechando. Alface sempre quebrando, né? Legal você colocar nas bordas aqui, ó. Tá vendo? Colocar bastante nas bordas. Pra na hora que você fechar, ele fique bem volumoso. E essa é a aula. Quando você vai aprender a fechar o sanduíche da linha, então, do hambúrguer. Colocamos aqui. Já demos aquela aquecida. No vinagrete. O ovo também já tá legal. A carne tá legal. Tá tudo legalzinho. Então, vamos começar a encostar pra não passar do ponto, né? Quando você pegar um pão muito grande, tipo, esse aqui tava bem grande, ó. Eu achei insatisfatória a quantidade de vinagrete. Você dá uma corrigida, sem problema. Tá vendo? O importante é apresentar um produto bem recheado mesmo. Lembrando que as pessoas comem com os olhos, né? É importante que você saiba a necessidade de entregar um produto de qualidade grande. Vamos lá. Vamos dar aquela douradinha. Dá uma douradinha só pra complementar aquele vinagrete que eu achei que ficou pouco, ó. E não tem problema se ficar um pouco além do que tá marcado na planilha de custo. Embora a gente dê uma mãozada bem severa pra poder colocar aquele custo lá. Até porque tem pessoas que não comem completo, né? Então, quando as pessoas não pedirem completo, será cobrado na planilha o valor de completo. Então, agora você já pode trazer o sanduíche pra região onde fica a divisa entre a parte quente e a parte não muito quente, ó. Lembrando que você chega a tocar a chapa aqui, ó. Então, é o suficiente pra dar aquela... Aquela leva... Aquele leve crocância aqui na parte do pão. Então, vamos agora jogar o nosso queijinho e presunto. Mais ou menos por aqui, ó. O catupiryzinho, fazendo aquela voltinha na carne. Três pitadinhas aqui, ó. Uma batidinha de leve no orégano. Dando uma leve dourada. Eu posso puxar até um pouquinho pra cá, porque eu abaixei um pouquinho a região do fogo, ó. Então, tanto que não tá saindo aquela fumaça, né? Nessa mão aí. Não tá queimando rápido, não. Enquanto vai dando aquela derretidinha, agora aquela sacadinha que eu falei pra vocês, ó. Vamos abrir o saquinho. Vou pegar até um saquinho um pouco maior. Vou pegar esse aqui, que esse tá maior. Esse aqui. Esse tá maior. Ó. Vamos preparar o saquinho. Vamos dar aquela dobrada na borda, que é o jeito que eu falei pra vocês. Dá uma leve esticadinha, ó. Dá uma esticadinha mesmo, ó. Senão, não vai caber, ó. Deixa, alerga bem a boca disso aqui mesmo, ó. Então, deixa, prepara ele aqui, ó. Deixa do ladinho, pronto pra tirar. Vamos virar aqui a carne. Deu uma certa grelhada no catupirizinho, né? No requeijão. E agora a gente coloca o ovinho por cima. Jogou o recheio por cima. Três tacadas de batata palha. Deixa isso tudo um pouquinho maior. Um. Dois. Três tacadinhas. Um pouquinho maior. Nós távamos dando duas tacadinhas. Dei três tacadinhas aqui, ó. Sempre, ó, tentando fazer aquele... Aquela piramidezinha de batata palha. Deixa eu ver. Ela tá com uma crocância bem legal já. Já dá pra tirar. Ó. Prepara pra tirar. Deixa o saquinho. Próximo a você. A parte de trás, ó. A espátula apoia. Primeiro você vai derrubar alguns mesmo. Não tem jeito, ó. Dá uma apoiada. Olha, tem que ficar em formatinho de C. Tá vendo que ele formou um Czinho? Ele fica isso aqui, ó. Boquinha aberta, tá vendo? Jamais chape o lanche batendo aqui, ó. Senão você acaba com o visual dele. A ideia é fazer ele parecer enorme, ó. Então, ó. Vou até dar uma virada pra você ver como ele fica. Tá vendo? Ó. Se você olhar aqui, ele forma um C. Essa é a posição ideal. A tampa... Por isso que é importante não abrir o pão. Ele não pode separar as duas partes. E ele fica dividido, ó. Ele fica grudado uma parte na outra. Você vai batendo sempre atrás, ó. Ó, cuidado pra não derrubar o recheio. E a grande sacada agora é o movimento rápido. Olha aqui, ó. Você faz o movimento rápido, apoiando com o próprio saquinho, ó. Por baixo, ó. Apoiei, ó. Apoiou, não tem erro mais, ó. Você vai colocando cuidadosamente. Por isso que tem que alargar, ó. Não preencher o lanche. Você preencher... Se você preenchar o sanduíche batendo assim, ó. Você acaba com o visual dele. Principalmente pra quem for consumir no balcão. Dá aquela... Caso... Caso a... Vou até pegar um saquinho por baixo que tá quente. Isso aqui. Caso a parte de cima do sanduíche não esteja esse alfacinho... Claro que você não vai fazer isso que eu tô fazendo, né? Só tô organizando pra você ver. Caso ele não tenha preenchido com alface, você vem dando acabamento com alface, ó. Vai colocando um alfacinho assim, ó. De modo que ele fique... É com alface em toda a parte dele, ó. Tem que aparecer, ó. Depois, caso não apareça a batatinha palha também, você dá uma arrematadinha na batata. O importante é que ele fique exagerado. A ideia é entregar um produto extremamente grande, que a gente sabe que as pessoas comem com os olhos, não é verdade? Olha aqui, ó. Extraordinário, né? Daí o que você vai fazer? Você vai pegar aquelas cestinhas, você vai colocar o sanduíche. Você vai servir junto com os tubinhos, onde você aprendeu a preparar os molhos diversos lá. E você vai colocar uma cestinha com os molhinhos preferidos do seu cliente, junto com o sanduíche, né? Dentro da cestinha, você vai servir numa bandeja, então, ou seja, pra consumo no balcão. Se o seu sistema for o delivery, aí você cuidadosamente, ó. Você vai subir o saquinho, ó, com muito cuidado, pra não prensar demais o sanduíche, ó. Não prensa demais, ó. A coisa é ficar exagerado, você tem que ver o exagero do sanduíche, ó. Ele praticamente não fecha, tá vendo? Esse saquinho que veio junto com esse pão, ele é muito pequeno. Ele tem um saquinho que eu acho que é 50 por 50, ele é maior. Procure o maior saquinho que você tiver. E a embalagem de isopor, procure também a maior de todas. Porque se entregue algo realmente exagerado. A ideia é surpreender o cliente pela qualidade e pelo tamanho do produto. Aí você vai conquistar a tua carteira de cliente. Colocou numa saída de cheirinha, fechou. Aquela jogadinha de quatro molhinhos, né? Dois de alho, um de cheiro verde, uma de bacon ou uma de azeitona chilena. Ou o especial da casa, como você preferir. Assim a gente encerra, então, a nossa linha de sanduíches tradicionais. E agora você vai ver, então, como que monta os cheeseburgers básicos que eu pulei naquela aula. E a linha de mini lanches, que é muito similar. Não preciso fazer toda a montagem de novo. Você vai entender que existe uma linha de lanches também, cujos pãezinhos são menores. Que o intuito é atender, então, as crianças, né? A linha kids e as mulheres que não têm esse apetite troglodito igual dos homens. Forte abraço, até as próximas aulas. Forte abraço, até as próximas.